MÚSICA 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 A gente sabe que é difícil a luta de vocês, não é fácil, não só viagens, muitas vezes pegarem mais pra views, mas primeiramente, primeiro prêmio, vocês saírem aqui com saúde, com vida, e o segundo, grande campeão de evento de abril de 2018, como foi, está vivendo essa emoção, como é, e pra quem foi esse título? Ah, Vaguinho, só tenho que agradecer a Deus, agradecer a minha família lá que sempre me apoia, que agora eu estou indo para os Estados Unidos, agora é dia 15 do mês que vem, e quero representar o Brasil lá, e eu tenho que agradecer só a Deus por vir ganhar mais um título aqui no Brasil, e um dos grandes rodegui bem de abril, sempre tive vontade de montar aqui, sempre fui um peão que montei lá no estado do Goiás, lá, sempre falei, pensei, será que eu vou conseguir ser um campeão brasileiro, um campeão mundial, algum dia, minha meta é ser campeão mundial, eu entrego nas mãos de Deus, estou indo para os Estados Unidos, e minha meta lá é ser campeão mundial, vamos ver o que Deus prepara pra mim. Você está preparando o melhor, com certeza, que Deus te abençoe muito lá também, não só por estar nos Estados Unidos, mas representando o nosso país, representando a sua família, porque a gente sabe, você sendo bem sucedido lá, você vai trazer ainda mais moral para o rodeio brasileiro. Sim, eu acho que os brasileiros lá estão muito bem lá, e cada vez indo mais brasileiro melhor pra lá, e tenho que muito agradecer a Deus, por ele me der a vontade aí de estar competindo lá, e uma das coisas mais difíceis do Brasil é tirar o visto, nem tanto é montar lá, e Deus me abençoou de eu ir lá e conseguir tirar o visto, e só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Alô galera, aqui é Kaique Castro e Carvalho, o grande campeão de Bet de Abreu 2018.